Aleluia! Glórias a Deus! Círculo de oração no lar, mais uma manhã de vitória, mais uma manhã que nós estamos aqui no nome do Senhor dos Exércitos, minha amada e meu amado irmão. Vai chegando aí, convida a sua irmã, convida o seu irmão, porque nós estamos aqui debaixo da autorização de Deus, nós estamos aqui nesta manhã para consolar os que choram, nós estamos aqui nesta manhã também com vestes de cinza, porque é tempo de quebrantamento e de filhação diante do Senhor, mas nós estamos aqui com os nossos olhos postos no Senhor, porque é do alto que vem o socorro. E nesta manhã eu sei que muitas vidas estão necessitadas do socorro, muitas vidas são necessitadas de consolo, então é manhã de consolo, minha irmã, é manhã de esperança, aleluia! Eu sei que muitos estão lutados, mas eu quero dizer que o luto, minha irmã, o Senhor traz o consolo e existe vida após o luto, você abraçar esse luto, você abraçar essa dor, você abraça. Mas não desiste de viver, não desiste de lutar, aleluia! O círculo de oração da Assembleia de Deus, Congregação do Anticinais, se ensina nessa manhã com esse propósito, nós estamos aqui para consolar, e essa obra é muito séria, minha irmã, nós estamos aqui também temerosos, nós estamos aqui, aleluia! Debaixo da cobertura de Deus, nós estamos aqui, dependendo também da tua oração, nós estamos aqui para unir forças e vencer esse grande desafio que é essa pandemia, a pandemia do desemprego, a pandemia da enfermidade, a pandemia do abandono. Eu estou hoje e amanhã de guerrearmos, mas no mundo espiritual, e a guerra do Senhor, como eu sempre costumo dizer, ela é poderosa para a destruição de fortalezas, aleluia! Hoje fortalezas serão destruídas, aleluia! Aí viram para mim e perguntam, Alex, você não fica temerosa, você não fica com medo de estar lá fazendo essa live, no círculo de oração? Minha irmã, eu não sou uma pessoa, eu não sou uma irmã, eu tenho meus temores também, aleluia com Davi, ele dizia, por que te abate a minha alma? Por que perturba-se dentro de mim? Mas o Espírito Santo vestia a Davi, e ele dá uma resposta para a alma dele, dizendo, espera aí Deus, ei alma, volta ao teu repouso, volta ao teu sangue, espera aí Deus, porque ainda louvarei. E é o que eu sou aqui, a minha alma também, ela entra em algumas aflições e preocupações, mas quando eu lembro de um Deus que me livrou da morte, Quando eu lembro de um Deus, que eu fui atropelada, eu sofri um acidente de carro, eu fui almejada, voei, irmãos, o carro veio a alta velocidade, eu fui voer, voei, parti no chão, e quando eu estou sendo arremessada para o chão, na porta da igreja tem um obreiro que estava assistindo aquele acidente, E ele visualizou o seio que abriu os olhos nele, e ele viu o anjo, amparando a minha querida, aleluia, Oh, quando eu estou naquele chão, lutando entre a vida e a morte, aleluia, a minha amiga está em cima de mim chorando, porque ela falou que eu não respirava, ela falou que eu estava morta aqui, mas eu estava no paralelo, e falando com o Senhor Deus, E pedindo ao Senhor assim, oh, deixa eu voltar para cuidar dos meus filhos, deixa eu voltar assim para cuidar dos meus filhos, Sabe o que Deus falou comigo? Eu não estava preocupado com os meus filhos, eu vou voltar para cuidar dos meus filhos, Ei, irmã, quem cuida dos nossos filhos é Deus, quem cuida do teu marido, do meu marido é Deus, Quem cuida da igreja do Senhor é Deus, quem cuida de nossas causas é Deus, Quantos morrem, ficam preocupados, vou deixar meu filho, vou deixar meu marido, Irmã, a mulher casa, o homem casa, a vida continua, o filho cresce, Deus cuida, Então quando eu estava naquele chão, pedindo ao Senhor Deus, deixa eu voltar para cuidar dos meus filhos, Deus não estava preocupado com os meus filhos, porque os meus filhos pertencem a Ele, Mas o Senhor veio me confrontar, o Senhor falou, ei, pede-a para fazer a obra, aleluia, Ei, irmã, tu está aí perdendo, mas você tem uma missão, aleluia, o luto não tirou a tua vida, você tem uma missão, Eu já era no chão morta, pedindo ao Senhor, deixa eu voltar para cuidar dos meus filhos, E o Senhor falou comigo, pede para fazer a obra, aleluia, e eu falei, eu pedi para fazer a obra? Eu não vou fazer isso, porquê? Sabe porquê? A obra, sabe qual é a realidade da obra, meu irmão? É a sorte, a realidade da obra é prisão, a realidade da obra é que bate contra a tua vida, A realidade da obra é a oração contrária, a realidade da obra é perseguição, A realidade da obra é ser jogada na cola de leões, Se mande cantar a manderai, o leão tarai, Mas tem um, igual que você, eu, para um compromisso com ele, Ele dá ordem, pra leão fecha a boca, a manderai, ele cantou, Então quando eu chamo daquele chão, eu falo, Senhor, Deixa eu voltar em todos os meus filhos, O Senhor falou, pede para fazer a obra, Aleluia, sabe porquê? Os nossos filhos pertencem a Deus, Mas a obra não, é uma missão, e ela deve ser concluída em nossas vidas, E eu falei, Senhor, Deu uma de novo ali com Deus, e mais uma vez eu pedi, Senhor, deixa eu voltar, eu sentia até o corpo indo, Eu já sentia sendo assistida no mundo espiritual, E o Senhor, mais uma vez, vem e fala, Pede para fazer a obra, sabe porquê? Porque os desafios são grandes, E o Senhor, ele se coloca numa linha de batalha, Mas ele coloca o obreiro pronto para a guerra, Antes de eu me levantar daquele chão, E estava me forjando do trauma, do medo, da obra, Porque você sai para pregar, E você é alvejada, Você sai para pregar, E você é atropelada, Então eu não vou, o que é fazer a obra? Eu vim aqui para o Senhor, Eu sou alvejada, Aleluia, Mas Senhor, pede, Pede, Que eu caramba, caramba, Puta filha, Caramba, puta marido, Caramba, por você, Pede, Rei, Eu falei, Senhor, Eu não vou pedir, Mais uma coisa, Eu vou declarar para ti, O Senhor sabe, Que eu vou fazer a tua obra, Aleluia, O marido, O fôlego volta, E, A minha amiga começa a chorar, Senhor, Alexandra, Você voltou, Essa minha vida, Na época ela estava afachada de Cristo, Uma vida toda enrolada, E quando ela viu que nesse tempo de morte, Ela se consertou com Deus, E hoje, É uma das mulheres, Do ciclo de oração, Forjada, Aleluia, Eu quero te dizer, Irmã, Do teu cárcere, Você ia para dentro de uma prisão, Porque tem um carcereiro lá dentro, Para ser liberto, Não está entendendo? Doar para dar cola do leão, Porque tem um lar para ser, Salvo da cola do leão, Nós enfrentamos essas situações, Porque ele dá vidas, Que precisam, Ser alcançadas, Com a libertação, Quando o bombeiro veio, Me buscar, E me colocou dentro da ambulância, Ele perguntou assim, Quem é essa irmã? Aí eu falei, Eu sou uma irmã, Uma esposa do pastor, Eu vou ligar aqui nessa igreja, Aí ele falou assim, Já foi a primeira boca profética, Seja uma boca profética, Na vida do teu irmão, Não seja a boca de amaldiçoado, Seja uma boca profética, E ele falou assim, Eu quero te dizer, Irmã, Que a senhora vai pegar, É muito, Porque o teu acidente, Bombeiro é da cliente, Nada batista, Aleluia, Então já mandou o aberto, Forjado, Para te ajudar, Lá no teu vento, Aleluia, Ele chega e fala assim, Olha aqui, Não quero te dizer, Que a senhora vai pegar, É muito, Porque o tipo de acidente, Que a senhora, Passou agora, Quando eu pego, Essas pessoas, O mesmo quadro de acidente, Igual o teu, Eu pego no óbito, E a senhora, Pega o que nós já examinamos, Nem fissurado, Fissurou, Aleluia, Eu saí, A vida aqui, No hospital, Analdo, Por quê? Porque ele garante, As obras de nós, As mãos, Fica em casa, Eu posso ficar em casa, Mas eu tenho um marido, Que é muito trabalhador, As coisas de nós, E ele sai todo dia, Para trabalhar, Porque nós passamos, Um desemprego, Por um tempo longo, Nós sabemos, O que é, O desemprego, Nós sabemos, A dificuldade do desemprego, De querer comprar, E não poder comprar, De querer, Dar o dano, Para o filho, E não poder andar, De poder comprar material, Para o filho, Não ter dinheiro, Para comprar, Aleluia, Mas Deus também, Foi fiel, Que eu posso, O pão, O pão, O pão, O pão, Dentro da minha casa, Mas nós sabemos, O que é, O processo do desemprego, Meu marido sabe, Então ele está aí, Lutando, Todo dia, O meu marido vai, Ele encara, Viaja, Ele vai fazer, Negociações, Ele vai tentar, Irmão, Lutar, E garantir, O pão da casa dele, Para os filhos dele, Para mim, Então meu marido, Ele vai, E volta, E ele pode voltar, Irmão, Se Deus não guardar, E se Deus permitir, Porque nós não sabemos, Qual é o nosso destino, É o tempo de colheita, Sim, Mas também é o tempo, De um avivamento, Para o que fica, Aleluia, Aleluia, Então, Pois e qual é o risco, Para onde eu fugirei, Da tua face, Para onde eu vou me esconder, Aleluia, Para onde eu vou me esconder, Se só o Senhor tem, Palavra de vida eterna, Só o Senhor tem, Livramento da proteção, Só o Senhor tem, O nosso história, Porque antes do bem, Trabalhado, O Senhor já sabia, O meu nome, Já sabia o meu destino, Já sabia, Esse enfrentamento, Desse tempo, E estava ficando em casa, E os meus filhos, Corremos risco, De qualquer jeito, E o meu filho está aqui, Aleluia, Ele, Lembra Jesus na Via Cruz, Jesus no caminho, Da Via Cruz, Carregando aquela cruz, Pesada, Eu tenho certeza, Que ali, No meio daquela multidão, Que eles estavam, Observando o Mestre, Ali, Tinha, O sangue de Jericó, Que foi curado, Ali, Tinha os três negrosos, Eu tenho certeza, Que a mulher do fluxo, Se sabe, Também estará no caminho, Da Via Cruz, Que foi curada, E o meu mestre, Carregando aquela cruz, E ninguém, Foi lá ajudar, Só teve um, Ninguém, Foi lá, Fazer nada, Aleluia, Ainda até me acusaram, Ué, O que curou, Está carregando, Uma cruz, O que curou, Daí, Agora, Passando esse mal, De humilhação, Mas, Interessante, Que o Espírito Santo, De Deus, Ministrou, No meu coração, Alexandra, E quando o mestre, Estava naquela cruz, E ele olhava as pessoas, Que ele havia curado, Ele olhava as pessoas, Que ele havia libertado, Ele olhava aquela multidão, Que estava cruzando, E não estava sendo, Em terças a horas, Na vila dela, Naquele momento, De minha cruz, Mas, Sabe aonde que estava, No coração de Jesus, Naquele momento, Eu falei aonde, Estava lá, Lá no Calvário, Ainda tinha um, Rei, Mandará, A multidão, Fez nada, A cruzada, Mas Jesus, Estava olhando, Lá no Calvário, Ainda tinha um, Para se arrepender, Ainda tinha um, Para dizer, Eu preciso, Dessa manhã, De ser cruzada, Ainda tinha um, Que cria, Nos profeta, Ainda tinha um, Que cria, E ele era, O filho de Deus, E Deus manda te dizer, Ei, Você que está, Nesse Calvário, Pendurado, Ei, Você que está, E o Senhor está, Dizendo, Eu estou, Eu estou, Aleluia, O interesse de Deus, É para você, É com você, É com você, Que ainda crê, Que Deus está, Nesse círculo de oração, Aleluia, O interesse de Deus, Ei, Mandará, É a opção, Você que está, Pendurado, Nesse madeiro aí, De acusações, De depressão, De dor, De angústia, De luto, Ele está indo, Ao teu encontro, Nessa manhã, Vamos fazer a primeira oração, Senhor Deus e Pai, Seja tua filha, Seja os teus filhos, Agora alcançados, Com a presença, De Jesus, Aleluia, É manhã, Dizendo de oração, É manhã séria, É manhã de glória, E aqui neste lugar, O homem tem profetas, E a tua palavra diz, Quem crê, Aleluia, Nos profeta, A ver a vida, E hoje é manhã de vida, Aleluia, Toda legalidade do inimigo, Seja retirada, Em nome do Senhor Jesus, Quebra, Corta a nossa, Rebriando as fortalezas, Os agrilhões, É manhã de cura, É manhã de retorno, É manhã de avivamento, É manhã de milagre, Cortas abertas, É manhã, E a tua presença, Entrar, Para fazer o sobrenatural, Aleluia, Vai chegando, Já compartilhou com a sua irmã, Compartilha com a tua amiga, Chama, Porque hoje, Aleluia, Jesus está aqui, Rei, Mandará, E a glória dele, Será tremenda, Olha, Nós já estamos no Youtube, Tá? Entra lá, Você que quer assistir, Colocar na tua vida, Enquanto você vai na cara, Se você não tem condição de parar, E participar desse seu de oração, Você tem que adiantar o teu serviço, Então você coloca lá no canal do Youtube, Amém? Coloca lá, E vai assistindo, E já vai vir, E você já vai receber esse louvor, Que vai encher o teu coração, Amém? Seja bem-vinda, No círculo de oração, Meu, Seja fé, Amém? A voz do Senhor, Para os irmãos, Um bom dia, Para todos, Vamos aderir ao Senhor, Mais de novo, A palavra, Para você, Nessa manhã, A esperança, Não acabou, A esperança, Para você, Você recordou, Hoje de manhã, Desanimado, Pensando, Senhor, Vai passar, Vamos sair, Vem desse deserto, Deus manda te dizer, Vai passar, A esperança, Para a árvore, E porcada, Sinta o Espírito Santo, De Deus invadindo a tua casa, Nesta manhã, Seja abraçado por ele, Nesta manhã, Vamos aderir ao Senhor, Vamos aderir ao Senhor, Vamos aderir ao Senhor, Tem horas que a gente pede, Hora a gente chora, Mas parece não aderir ao Senhor, Tem guerras que a gente enfrenta, Só porque não encontra a opção de não lutar, Tem feridas que sinceramente parece que nem o tempo vai conseguir curar, Tem provações que a gente aguenta só porque Deus sustenta e nos dá forças pra vós, Continuar, Mas tem horas que o remédio é chorar pra aliviar o vento, Não é fácil sossegar a alma quando os olhos já não veem jeito se o coração se quieta, A esperança não mais nos alenta, Mas Deus conhece o limite que a gente tem, Só Ele sabe nos conduzir ao deserto como ninguém, Se as forças se esvaíram, Como as lágrimas que caíram não permitam que o sorriso venha de faltar, Sabe por quê? Pra toda noite de agonia sempre é triste um novo dia que brilhar na aurora, Te trazendo alegria, Te trazendo alegria, Aleluia 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 Tem cura Tem cura para a tua alma, Tem cura para o teu físico nessa manhã, Aleluia 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 Basta indet Máluia Eu creio, eu creio Eu creio Quando ele esteja em suas mãos É a hora de vencer Então ouve Simplesmente ouve Tá chorando ouve, ouve, ouve Precisando ouve Tá chorando ouve Não importa ouve, adore seu amor Invade o céu Deus vai na frente, abrindo o caminho Quebrando as correntes, tirando os espinhos Ordena os anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais rixar Ele trabalha pra viver e confia Ele caminha contigo nesse deserto Aleluia! Ele nas suas mãos, tua bênção chegou Comece a cantar com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Ele não mata, não faz, ele não perde pra nada Ele não é o investigante Torceia no fogo, caminha no mar Se tem que te nascer, ele vai ter que te ajudar Ele ordena, ele manda Ele faz como quer Ele tem, ele pode O pouco que ele é Ele é o leão de julgar A raiz de saber Quando ele é fé Ninguém, ninguém pode impedir Ninguém vai impedir o que Deus tem pra lhe dar Ninguém pode afusar os planos do Senhor Se Deus terminou, Deus até terminado Ninguém pode apagar o que Deus tem, ele é o Senhor Deus só se decretou Vitória, 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 vitória Vitória, vitória Resposta as paz Cruda, cura Ele disse que não tem mais jeito Pra você Deus abençoe Os irmãos podem mudar Os irmãos para oração Para estarmos anotando aqui Para conformes Fazer oração Os pedidos Está o nomezinho aqui, tá bom? Deus abençoe Glórias a Deus Glórias a Deus Nós estamos Nesta manhã, presença de Deus Aleluia notória Aleluia E eu sinto Deus entrando aí Aleluia Eu sinto Deus Nós estamos aqui Com um propósito E o Senhor Vai realizar o trabalho Na tua vida Aleluia Você recebe Minha irmã Na semana passada Nós fizemos uma oração Pelas pessoas Que estavam sentindo dores E o Senhor O Espírito de Deus Nos aproximou Para dizer Você que está aí Coloque as suas mãos Lembra que nós falamos isso Coloca a sua mão Ao olhar o chá No braço Essa documentia E uma irmã Nos testemunhou Que ela estava Com essa documentia No seu braço Que atingia Arradiava Para toda As suas mãos E até com a sua mão Mas com o poder Da oração Aleluia O Senhor Vizionou Com a unção E aquela dor Foi embora E ela deixou A cura Que ela recebeu Então é manhã De cura Minha irmã Deus está agindo Deus quer fazer Tenha viva mesmo Tenha salvação Tenha consome Tenha vida Tenha uma eternidade ainda Aleluia Para nós alcançarmos Então nós vamos Salvar Deus Amém Ontem Eu recebi Uma ligação De uma jovem Que ela Não podia gravitar E o Senhor Moveu na madre dela Pelo poder Da oração Ela falou Alexandra Antes de dar notícia Para qualquer outra pessoa Eu queria dar notícia Para você Porque Deus te usou Aleluia Poderosamente Eu não profeta E você já profeta Ministra Tem poder em suas palavras Ministra Você não pode Não colocar as mãos Mas ministra Faz a oração Para gerar vida Ó Deus Não 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 Estéreo Vai Senhor Gerar vida Aleluia E o Senhor Está gerando vida No meio desse deserto De vírus O Senhor Está abrindo Uma lanciagem Águas Ontem também Foi um dia Porque Deus é maravilhoso A gente precisa E não ser fortalecido Tiver aqui com fé E como a salva Pertence a Deus E Ele garante E tu lhe vai fazendo Também a ligação Chegar Tanto De pedidos De oração Tantos De pessoas Que estão Inutados E tomando A obra É completa E também De vitória E essa irmã Fala a leição Eu quero agradecer A Deus Agradece Porque no meio De essa escassez Deus abriu Uma grande porta Trabalha aqui Tudo que trabalhou Aleluia Vamos adotar o Senhor Por isso Vamos adotar o Senhor Por isso Aleluia Vocês estão ouvindo Essas palmas aqui Mas são as intercessoras Porque o desejo Do meu coração É abrir Essa igreja Para receber você Mas ainda não é tempo Aleluia Por isso que estamos aqui O circo de oração Vai entrar dentro Da tua casa Você vai ficar Tão fortalecida Que quando você Chegar no circo de oração Minha irmã Você não vai vir Para ser abastecida Mas você vai vir Para agachar Aleluia Você vai vir Para chorar Agradecer Sorrir Aleluia Pelo que Deus Está fazendo Nesse tempo Na tua vida Então ela agradece Pela porta de emprego Então nós estamos aqui É oração de portas abertas Vamos receber essa oração Coloca a mão Onde está doendo Doa de cabeça Você que está se recuperando Dessa covid Aí dentro de casa Em quarentena Não pode sair Minha irmã Vai colocar a mão Nessa garganta Coloca a mão no pulmão Vai ministrando aí Receba a unção Vem, Jaqueline Receba a unção Agora De cura Nas suas mãos As minhas mãos As minhas mãos são ungidas Não há mal que resista Tanto poder Poder que só nos dá Recebe a unção Só que crê Você quer Enxergar Vai ouvir a unção Vai ouvir a unção Vai ouvir a unção Não há mal que resistência 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 Deus vai usar as minhas mãos Em essa hora O Senhor Vai ouvir a voz de Deus Aqui Porque um dia Nas minhas mãos Nesta manhã Eu quero compartilhar Contigo Aqui no livro De João Capítulo 14 No versículo 13 Não 14 e 15 Diz assim A palavra do Senhor Se pedisse alguma coisa Em teu nome Eu farei E se amar Guardares os meus Mandamentos Nós sabemos Irmãos Que o Senhor Ele ouve a oração Quando nós Cremos nele Por que o Senhor Impõe Aqui irmão Jorginho Se guardares os meus Mandamentos Porque Deus Quer ter um relacionamento Contigo Aleluia Porque se nós Analizamos Nessa passagem Nós vamos ver Um que era incrédulo Que era Tomé E a palavra de Deus Diz que quando o Senhor Diz que não era Caturbar o coração Que ele estava Preparando o lugar Amante E como a Marabazai Havia um Tomé No meio E aquele Tomé Ele não entendia O que o Senhor Falava Deus quer ter relacionamento Contigo Minha amada Meu amado Para você entender Aleluia O que ele tem Contigo Aleluia Eu costumo dizer Que Deus permite Situações Para que nós Venhamos a chegar A ele Aleluia Não falo Sem o nome do Senhor Eu creio Que o meu Redentor Fique E ele está lá Aleluia 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 Esperando Aleluia 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 Somente você entender O propósito Que ele tem na tua vida Aleluia 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 O Senhor falou Onde está o teu mal A tua enfermidade E creia Que o mais importante É ter relacionamento Com o Pai Aleluia Aleluia Porque tu vai ser curado Porque a palavra de Deus Ela não volta vazia Se ele quiser Ele vai curar Mas o mais importante É você entender Que o que tem preparado lá É muito além Do que a tua cura Do que a tua necessidade Nossa Ela vazia Ela vazia Neste momento Ah Jesus querido Aqui neste momento Meu Pai Amado Eu entrego a tua serra Ao teu serro Nas tuas mãos Espírito Santo Deus Vá de encontro Senhor A este lado Agora A este coração Aflito Triste Angustiado Mas vai poder No sangue De Jesus Para poder Reprimir Senhor Toda depressão Toda opressão Espírito Santo De Deus Guarda Pai As nossas crianças Queima Todo espírito De pedofilia Arraba Sarabastria De comandade Todo espírito Suicídio Recala Abastria E comandade Abastria Vai queimando Jesus agora Apoder o sangue Jesus Para arrepender Porque a tua vida Não te pertence E pertença ao Senhor É Ele Que determina O momento certo E comandade Por isso Neste momento Senhor Eu entrego Pai Esse homem Que sai Neste hospital Ramão De comandade Muda da fé Que Ele não está Entendendo O que o Senhor está permitindo Para Abastria Senhor Vai agindo Vai a mente Vai lavando O entendimento Para Ele entender O teu propósito Porque há uma saída Pai Há uma esperança Senhor Porque tu és O único Deus Quem pode Amando E comandade Abastai Todas as coisas Senhor Vai repreendendo Meu Pai Toda a eternidade Espírito Santo De Deus Aqueles que estão Refugiados Da sua casa Comendo Gente o médico E tem esse diagnóstico Senhor Vai repreender E sai agora Ambrila Abastria Ambecoma Anarabastai Deus Vai tirando O Senhor O medo Ai Jesus Vai tirando O medo Porque o medo Tem colocado O Senhor Muita pressão Nas mentes Mas o crente Jesus Que o Senhor Pode tirar Esse medo Essa preocupação E excesso A confiança Senhor Restaura A confiança Restaura A confiança Em Ti Pai Porque o Senhor Está no controle De tudo Foi o Senhor Quem firmou A terra Pai O universo Que formaste Pai Em nome Do Senhor Jesus Eu entrego Pai A cada vida Neste momento Na palma Nas suas mãos Crendo No Teu Assim Porque o Senhor É Deus Pai Que pode Todas as coisas Em nome De Jesus Glórias a Deus A recebendo Aí Aleluia A recebendo Hoje de amanhã É de alegria São corpores São corações E tem a presença Aqui também Desses Inícios Do Senhor Parceiros Que Deus Deu Para esse tempo Corajosos Que Deus Deu Para esse tempo É maravilhoso Como sem morar Antes Toda quarta-feira Querido Deixa eu compartilhar Algo com você Porque Eu preciso que você Seja intercessora Nessa obra Se você se sente Abençoado Nessa obra Se você sente Que o Espírito São de Deus Entra dentro Da tua casa Então eu preciso Também chamar Você Para ser Uma nossa intercessora Toda quarta-feira Quando termina Esse ciclo de oração Eu entrego Nas mãos Do Senhor Tanto que eu não sei Vá Dando de apete Pregador Vá Dando de apete Eu não sei nada Porque eu sou Dependente De Deus Para essa obra Aleluia Moisés Para você A tua presença Eu irei Ah Moisés Mas você Vai pegar Minha bênção Você pode ir A terra é boa Rapaz Não Sem a tua presença Eu não vou Rapaz A terra manda leite Mel Tem carro Tem apartamento Tem tudo Que você precisa Não Sem a tua presença Não dura Sem a tua presença Não resiste Sem a tua presença Não vence É uma boa Não E ela Com a tua presença Então Quando a quarta-feira Eu entrei E falei Se quarta-feira O Senhor quiser O Senhor vai preparar E quando eu cheguei Da minha casa Eu falo Com a minha tia Minha tia Que veio Com a palavra Ela profeta Sobre a minha vida E ela fala Deus vai preparar Até o dia Que Ele quiser Que você continue Ali nesse segundo De oração E eu recebo Uma alienação Do William Que falou Santrinha Eu estou preparando Um hino novo E eu vou lá No vál Falei Glórias a Deus E ele baixou O William Na quina Esta manhã E ele vai estar louvando Vai estar ministrando Então Deus prepara Aí eu vejo Um sinal Já viu Eu entro Um sinal vermelho Aguardando o amarelo E aí Conto ele Prepara os ministros Para os cantores Taís que está aqui Corajosa Nesse tempo conosco Aí eu falo Então vamos embora Já que vim Que está aqui Também conosco E assim tem assessores Então amém A presença do Senhor A presença do Senhor Está conosco Então seja Agora É como eles Está aqui o pastor O William Está o outro corajoso Aqui o presbítero O Cleiton O gito do Senhor Que veio aqui Nesta manhã Somar nessa obra Ajudar Neste tempo E ver o companheiro Que Deus levantou Para estar comigo Também O filho de oração Que é dele também Não é Jorginho? Faz parte aqui? Faz parte? Dá uma glória Porque você está de mágica Glória E nós Que riu Dari o Senhor Por todos esses benefícios Então minha fé É ativada Para declarar Que Deus te abençoe Ação E amanhã De vocês Depois O presbítero E Jorginho Finalizando Deixa Deus Fizando Glória a Deus Atenção Graças a Deus Que nos dá vitória Por nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Eu cumprimento Aos irmãos Que estão conosco aqui E a você Que nos assiste Através das redes sociais Com a graça E a paz De nosso Senhor Jesus Cristo Que acende A todo entendimento Que o Senhor Continue nos visitando Na manhã deste dia Que o Senhor Através da nossa fé Prevaleça em nós E que acima de tudo Seja o nome dele Glorificado Eu quero que você Pude A sua cabeça Onde você estiver agora E feche os seus olhos Porque Essa semana Eu recebi uma ligação Pastor Muito impactante Recebi a ligação De um pastor Ele se identificou Na ligação Hoje da cidade Acho que é cidade Três rios Cidade de Jornal Três rios E nós estávamos ali Eu queria antes Fazer uma menção aqui Pastor Robson Assembleia de Deus Em São Cristóvão Estava conosco Eu adoro a Deus Com o Espírito também Amanhã desse dia Pastor Robson Nascimento Meu amigo Meu irmão De longa data E a minha esposa Estava comigo Na hora E eu estava Fazendo alguma coisa Ali na cozinha Para a gente Poder jantar E Como eu estava Com as mãos ocupadas Eu coloquei no vivo a voz E ela acabou Participando ali Para ser edificada Daquele momento O irmão começou A testificar Nós estávamos ministrando Na Na nossa igreja Foi até no lançamento Da Armas Na Tânia É isso? Sim Isso E é isso que eu vou contar Para você Que é para edificar A tua fé Para edificar A nossa vida A Bíblia diz Que temos que Comunicar aos santos Tudo que edifica Ele começou a me dizer Que No meio da mensagem Pastor Jorge Deus nos convoy Ele disse assim Um velório Está sendo cancelado Aqui nesse dia Meu Deus E esse homem Ele estava sendo acometido Com todos os sintomas E um princípio De um infarto Ao ponto de olhar Para a mulher dele E falar assim Prepara Chama Porque eu estou indo Meu Deus E quando aquela palavra Foi lançada Na mesma hora O Senhor o curou Por que eu estou Te falando isso? Para que você entenda Que o teu Jesus Ele não mudou Ele continua Sendo o mesmo Ontem Hoje E para todo o Senhor Então eu quero liberar Para você A frase de uma canção Da minha amiga Ellen Lá de Queimado Se ela tiver Nas redes sociais Uma serva de Deus Ela vai celebrar Ela tinha 10 anos Ela cantou Eu nunca esqueci Esse refrão Porque a essência Dessa letra É o que tem que seguir O coração De qualquer servo E serva de Deus Eis-me aqui Eis-me aqui Senhor Venho Me render Sou um instrumento Teu Consagrado a Ti Senhor Eis-me aqui Usa-me como quiseres Pois sem Ti nada eu sou Tudo quanto eu fizer Sem a Tua unção Não tem valor Eis-me aqui Eis-me aqui Senhor Venho me render Sou um instrumento Sou um instrumento Teu Consagrado a Ti Senhor Eis-me aqui Usa-me como quiseres Pois sem Ti nada eu sou Tudo quanto eu fizer Tudo quanto eu fizer Sem a Tua unção Não tem valor Eis-me aqui Usa-me como quiseres Pois sem Ti nada eu sou Tudo quanto eu fizer Tudo quanto eu fizer Sem a Tua unção Nós só estamos aqui Não é por causa do Jorge Não é por causa da Alexandre Não é por causa do Vento Não é por minha causa Senhor Nós estamos aqui Senhor Por causa da Tua presença É só por causa da Tua presença Que nós estamos aqui Jesus Para onde iremos mais Se só Tu tens as palavras De vida eterna Aleluia Senhor Quando nós nos reunimos aqui Nós nos reunimos Senhor Porque a nossa alma Aleluia Ela tem sede do Deus vivo Aleluia Aleluia Porque existe algo dentro de nós Que precisa ser posto para fora A necessidade De declararmos Para as pessoas Que talvez Nesse momento Tenham perdido as esperanças Que talvez estejam agora Senhor Abrindo pela última vez As redes sociais E dizendo Talvez esse seja O meu último acesso Mas se Tu tens uma palavra Deus para mim Se Tu ainda tem algo Na minha vida Fala comigo Então é para você Que Deus está dirigindo Uma palavra de esperança Na manhã desse dia Ainda não é o ponto final Deus está entrando Nesse leito Deus está entrando Nesse CDI Deus está entrando Nesse enfermaria Deus está entrando Nesse hospital Em nome de Jesus Eu repito Todo espírito de enfermidade Que sobe a Tua vida Agora Levanta 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 Deste dinheiro Agora Eu te liberto Desta febre Em nome de Jesus O Senhor te liberto Agora Desta infecção Deste vírus O Senhor dos exércitos É contra Ti Coronavírus O Senhor dos exércitos É contra Ti Covid-19 Lembra da tua promessa agora Lembra do teu conserto agora sobre a minha vida Senhor, lembra da tua promessa agora Cadê os sinais, Jesus? Eu quero os sinais na minha nesse dia Senhor, eu quero os sinais na minha nesse dia Porque eu creio, tão certo como o ar que respiro Que o mal está sendo dissipado agora Aonde chega alguma coisa acontece Não é pelo meu nome, não é pelo nome do homem Mas é pelo nome que está acima de todo nome Eu apresento todos os pedidos de oração aqui agora Eu declaro cura para a vida da irmã Ciclene agora Seja tocada, seja curada Em nome de Jesus, em nome de Jesus Se lembra da Bolívia, missionária Em nome de Jesus, se lembra Ouça a voz do Espírito Santo Levanta-te Cessa a febre Cessa o não estar Seja curada Pelo poder do nome Que está acima de todo nome Senhor, é a tua moiva Que está clamando agora É a tua igreja E o céu se rasga E o céu se move Eu vejo morrer no céu aqui Eu sinto o Tua aqui Senhor, visita a Nilçã agora também Visita a tua filha Levanta ela agora Repreenda todos aqueles sintomas Todo aquele mal Sinto curada Você que está agora Recebendo essa oração Seja curado Seja curada Pela fé Pela tua fé Seja tu curado Agora Em nome De Jesus Aleluia 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 Glória a Deus Vamos adorar a Jesus Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Enquanto isso Enquanto nós vamos Nosso querido Renzo Vai colocar o playback De uma canção Que fala muito ao meu coração Eu quero Aleluia Que você procure Na sua Bíblia 1 Tessalonicenses Capítulo 4 Versículo 13 Ao 17 Aleluia Exaltado seja o nome do Senhor Vamos mergulhar Diga-lhe uma poesia Agora Glória em nome do Senhor Jesus Aleluia Aleluia Nós jouncafãs o Pernete Glória Jesus Bebado Glória a Deus És a rosa que enfeita o jardim, és jardim que ornamenta a campinar, és o campo radioso e sem fim, és o mal de luz entre as sonhas, és a funda suave e fiel, és o manto azulado de espaço, és o braço que milha ao céu, és o sonho real da polícia, que irradia na rimada o verso, na candura do meu dia a dia, o segredo total do universo, és o verso que milha aonde nasce, és a face da alma remida, és de grau para a eterna subida, és a vida, meu Deus, és a vida. Aleixandra, entre nós e o Senhor havia um abismo, mas sabe o que Cristo fez? Ele se tornou a ponte. Eis a fonte que jaz sobre o abismo, és a fonte dos mamães e as, és o doce marulho das águas, no deserto és recanto de paz, tu que renas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz, és o norte que orienta o fim, és o brilho mulher de Jesus, eis o sonho real da polícia, que irradia nas rimas dos versos, na cantura do meu dia a dia, no segredo total do universo, eis o verso que milha aonde nasce, és a face alegre da alma remida, és de grau para a eterna subida, és a vida, meu Deus, eis a fonte que jaz sobre o abismo, és a fonte dos mamães e as, és a fonte dos mamães e as, és o doce marulho das águas, no deserto ao teus exoas, recanto de paz, tu que renas acima da morte, és o forte, o forte que sustenta a cruz, és o forte que sustenta a cruz, és o brilho, és o brilho, és o brilho, és o brilho, dekou anxi doi فılar de flax, és o brilho, és o brilho. Amril mimo yossia. Amén. 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 Amén! Aleluia! 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 Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros Mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida E só tu és meu Deus Olha o que o Michele está revelando para você, não é? Aleluia! Aleluia! Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida Aleluia! 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 Isso é tão forte, irmãos Se você for ler No texto sagrado, o texto sagrado vai dizer Que quando Jesus morre na cruz Ele não é vencido pela morte Ele se entrega de forma voluntária Ele se permite morrer Você tem noção do que é isso? É tão profundo isso O texto sagrado vai dizer Que ele não é vencido e nem tragado Pelo contrário Tracada foi a morte pela cruz Ele não é vencido Ele se entrega de forma voluntária E aí o hino vai dizer Tens a vitória na morte Tens o segredo da vida E só Tu és E só Tu és E só Tu és Meu Deus Esse é o nosso Jesus Eu quero convidar você Que tem o exemplar da Bíblia Sagrada Eu quero fazer apenas uma rápida reflexão com você Acerca de algo que Deus Falou ao meu coração Como uma devocional para amanhã desse dia E a reflexão se encontra Em 1ª Pessalonicenses No capítulo 4 Vamos ler apenas Do versículo 13 Ao versículo 17 Eu estou com duas traduções Simultâneas aqui E eu vou ler esta Que particularmente Eu gosto, mas É que diz assim 1ª Pessalonicenses 4 Do versículo 13 ao 17 Não quero, porém, irmãos Que sejais vigorantes Acerca dos que já moram Para que não vos entristeçais Como os demais Que não tenham esperança Eu vou repetir Não quero, porém, irmãos Que sejais ignorantes Acerca dos que já dormem Para que não vos entristeçais Como os demais Que não tenham esperança Porque se cremos Porque se cremos Que Jesus morreu E ressuscitou Assim também Aos que em Jesus Dormem Deus Os tornará A trazer Com ele Dizem-nos Dizem-nos Pois Isto pela palavra Do Senhor Que nós Os que ficarmos Vivos Para a vida Do Senhor Não precederemos Os que dormem Os que dormem Porque o mesmo Senhor Descerá do céu Com o alarido E com a voz De arcanjo E com a trombeta Perda de Deus E os que morreram Em Cristo Ressuscitarão Primeiro E com os nós Os que ficarmos Vivos Seremos Arrebatados Juntamente Com eles Nas nuvens A encontrar O Senhor Nos ares E assim Estaremos Sempre Com O Senhor A reflexão Que eu quero Trazer Para vocês Aqui É sobre A chegada Do dia mal É inegável Que a humanidade Vive Esse dia mal E nós Sabemos Por questões Simples E emocionais Que os momentos De sofrimento Eles Acabam Criando Uma sensação De maior Duração Do que os momentos Bons Os momentos Difíceis Eles até Parecem ser Mais curadores Do que os momentos Felizes Porque Quando Nós somos Extraídos De uma forma Compulsória Da nossa Zona de Conforto Isso Acaba Despertando Algumas Reações Em nós E O mais Interessante É que Quando Deus Me deu Esta palavra Devocional Para poder Multiplicar Para vocês Aqui Acerca de uma Mentoria Que faço É O Senhor Me fez Perceber Que o dia mal Ele chega Para todos Para ricos E para pobres Ele chega Para os mais Providos E para os Menos Desprovidos Ele chega Para toda E qualquer Camada social Verdade Isso está na Bíblia Está Eclesiastes 7 14 Vai dizer o seguinte No dia da Prosperidade Goza do bem Mas no dia Da adversidade Considera Em que Deus Fez Tanto este Como aquele Para que o homem Nada Descubra Do que há de vir Depois dele Olha que coisa Forte Deus está Dizendo Que o dia Mal Chega Para todos Que ninguém Se livra Do dia Mal Mas a palavra Que eu vim Despertar No teu coração Amanhã Nesse dia Não é só Relembrar Para você Para que tu Tenhas consciência De que o dia Mal Chega A palavra Que eu quero Trazer Para você Amanhã Nesse dia Como devocional É que o que está Importando Na manhã Nesse dia É a reação Que você vai ter Diante do dia Mal É a maneira Como você vai Se comportar Diante do problema Que se manifestou Diante de você Porque Se nós já sabemos Que o dia Mal É inevitável Então Deus Já está nos dando Um lastro Deus está nos dando Uma boa margem Para entendermos Que o dia bom Tem que ser Aproveitado Na mais Intensa Forma Possível E devemos Nos preparar Para o dia mal Para entendermos Que o mesmo Deus Que nos deu O dia bom Também Permitiu O dia mal Para que Entendamos A aproveitar As coisas Simples Da vida Sabe O que Que essa pandemia Está me ensinando Ela está me ensinando Muitas coisas Uma delas Que ela está me relembrando É que A humanidade Foi muito Mal acostumada Nós Fomos Muito mal Acostumados A tantas Coisas E agora Muitos Que eram Muito mal Acostumados A tantas Coisas Estão tendo Que se Readaptar E tem Que se Voltar Para as Coisas Mais simples Como por Exemplo Quem tinha O hábito De comer Muito fora Com os Restaurantes Todos Fechados Teve Que voltar Para o Fogão Para fazer Comida Homens E mulheres Aquele hábito De se Assentar A mesa Porque você Olhava o relógio E dizia Eu não tenho Tempo Eu estou Sem tempo Está em cima Da minha Hora Hoje Eu não consigo Tomar café Para as Crianças Menos Esposa Menos Filhos Fui Então Essa pandemia Ela está fazendo Com que Valores Perdidos No meio Da sociedade Sejam Resgatados No meio De muitas Famílias No âmbito Espiritual Essa pandemia Decidia Mal Estava ensinando Estava ensinando Que alguns problemas São sim Alexandre Inevitáveis Porém O sofrimento É opcional Tem problemas Que são Inevitáveis Mas o sofrimento É opcional Você não pode Me pedir Que o dia mal Chegue Mas você pode Escolher Como reagir Diante dele Você pode Se prostrar Você pode Ficar Se mamureando Reclamando Porque chegou Para você Mas você Também pode Na autoridade Do nome De Jesus Que está Sobre a tua vida Levantar A tua cabeça E enxergar Que a noite Ela pode existir Mas depois dela Tem um dia Mais cedo Como sinal De esperança E que a história Para a tua vida Ela continua Nunca se repensou Tanto a importância Do maior favor Que Deus deu A humanidade Olha para mim Para você entender O maior favor Que Deus deu A humanidade Vou fazer de novo Eu estou respirando Eu estou respirando Você está respirando Você tem motivos Para exaltar O teu Deus Na mãe desse dia Sabe por quê? Porque muitos Não atravessaram Na noite Mas você Abriu os teus olhos E sabe qual foi? A primeira sensação Que você teve Na mãe desse dia Que é essa aqui Você respirou Mais uma vez Você abriu os olhos Mais uma vez Você pôde olhar Mais uma vez Uma manhã Que Deus te permitiu Gratidão Salomão Salomão ele disse Que existem Os dias bons E os maus Para que o homem Não saiba Qual o seu futuro Imagina Se uma pessoa Tivesse Só dias bons Na vida Seria previsível Saber o que Aconteceria depois Porém Porém o futuro Queridos Só pertence A Deus Deixa eu liberar Uma palavra Para você Em casa Para você Nas redes sociais Para você Que está aqui Quer receber Essa palavra Ei Sabe por que Que tu não Tem que te preocupar Com o teu amanhã Sabe por que Que tu não Tem que te preocupar Com depois Porque o teu amanhã Deus já está Eu vou repetir Que isso é muito diferente Sabe aquele planejamento Que você não sabe Se vai dar certo Ou vai dar Deus está dizendo o seguinte Não tenha sobre ti Um só cuidado Qualquer que seja Entrega tudo a mim E descansa De todo o vosso coração Porque é meu Somente meu Todo o vosso trabalho E o vosso trabalho É descansar em mim Diz o Senhor pra você O dia mau me revela Outra coisa muito profunda O dia mau Jorge Me revela Quem nós somos E o que de fato Buscamos Eu vou repetir O dia mau quando chega Ele nos revela Quem de verdade somos E o que de fato Buscamos Qual é o verdadeiro propósito De vida que te move Porque deixa eu te dizer Uma coisa Eu vi uma mensagem Há pouco tempo Na minha origem Que Falou muito ao meu coração Que essa geração Ela não está perdendo Guerra para gigantes Ela está perdendo Guerra para anões São aqueles pequenos detalhes São aqueles pequenos detalhes Que você deixa passar Desapercebido E que estão gerando Derrotas Sucessivas Acerca da tua vida É o teu casamento É o teu casamento Que não flui mais É o diálogo Entre os filhos Não existe mais A pandemia Ela serviu A quarentena Serviu para revelar Quem verdadeiramente somos E o que de fato Buscamos Quantos casais Nesse momento Estão em crise conjugal Quantos casais Nesse momento Descobriram Que A convivência Ela só era Suportável Porque eles quase Não tinham tempo Para o outro Isso é um tipo De verdade Delicada E que muita gente Tem medo De falar Que eu não vou embora Mas Deus me trouxe aqui Como profeta Para a tua vida Para poder curar você A verdade É que as aparências Elas afloraram Aquilo que era superficial Se mostrou O diabólogo chegou E agora Não existem armaduras Que protejam A tua verdadeira face Agora Você vai ter que se mostrar Exatamente Como você é Mas fique tranquilo E tranquilo Porque Deus Permitiu Que isso tudo Sobreviesse A você Para que Ele pudesse Sinalizar para você Algumas coisas A primeira delas Que tem coisa errada Que precisa ser reparada A segunda delas É que não existe nada Que o teu Deus Não tenha poder De restaurar E a terceira delas É que se verdadeiramente Você que iria Pento para buscar A face do Senhor Pelo amor de Deus Esse é Ou talvez seja O melhor De todos os tempos Para você relembrar O teu canto de oração Aquele lugar Que está lá empoeirado Onde você dobrar O joelho Colocar no teu rosto No pó Teu rosto no pó Porque o texto Sagrado em crônicas Vai dizer E se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar e orar E se arrepender Dos seus pecados E converter Dos seus maus caminhos Então meu Senhor Ouvirei nos céus Perdorei o seu pecado E sanarei A sua terra O dia mal Está servindo Para você Aprender a voltar A fazer o que é certo Eu quero te ensinar Uma chave poderosa Para você passar Pelo dia mal E sair dele Mais fortalecido Você quer receber Essa palavra poderosa Chama-se Humildade Quando você É uma pessoa Humilde Você consegue Romper um ciclo De consequências E aí você Começa um novo Ciclo de aprendizado Para que você Possa ir para Uma outra fase Em Deus Se você estiver Disposto A ser uma mente Ensinável A aprender A evoluir A avançar Deixa eu te dizer Uma coisa É preciso Que tu entendas Que essa noite Ela vai passar Essa noite Que você está vivendo Ela vai embora Mas qual a atitude Que você tem que tomar Hoje Para superar Essa dificuldade O que de fato Você tem que fazer Sabe Cleiton Eu Extraí um texto Um fragmento De um texto Que falou Que falou Muito ao meu coração Quando eu descobri Essa palavra Esse devocional Isso batejou Meu coração Algo foi ministrado Muito forte Leonardo E eu descobri O seguinte Marquinhos A humanidade Ela precisa entender Que vencendo Ou perdendo Ela morre Eu vou repetir isso Isso é muito forte A humanidade Precisa entender Que vencendo Ou perdendo Ela morre Quando eu percebi Jorge Que uma vitória Poderia gerar Várias derrotas Porque não é assim Funciona É Você tem um campeonato Um vence O outro perde Não importa Se é vício Ou terceiro Um venceu E outros Tantos Perderam Então quando eu percebi Que uma vitória Gera várias derrotas Eu falei assim Peraí A alegria da vitória Nesse aspecto Não vale a pena Eu não quero Que a minha alegria Seja calcada Com tristezas alheias Eu não quero Que pra quem Eu esteja sorrindo Você esteja chorando Isso pra mim Não é vitória Eu não quero Me alegrar Bater palmas Celebrar E saber que O motivo Que me fez celebrar Talvez tenha causado A tristeza De muita gente Foi aí Que eu parei E pensei O seguinte Eu não estou aqui Para competir Com ninguém Eu só quero Viver Para Deus Não estamos aqui Para viver Para adorar O rei dos reis E Senhor E Senhor dos senhores É isso que eu estou fazendo Aqui Eu não estou querendo A gente ser sozinho Até porque no final Você morre Você morre Ganhando Ou perdendo Você morre Meu Deus Eu comparo A nossa vida Com a obra De um artista Plástico Um quadro Quando nascemos Começamos As primeiras Pinceladas Do quadro E no decorrer Da vida Continuamos A pincelar Você só assina O quadro Quando você Vai embora Quando você morre E aí eu cheguei A seguinte conclusão No final Quando eu tiver Que assinar O meu quadro Eu quero poder Olhar para esse quadro E dizer Poxa Foi bom Foi agradável Mas acima Do meu parecer Eu quero que o céu Olhe para esse quadro Eu quero que o criador Das cores E aquele que me confiou O pincel Olhe para esse quadro E diga Você fez valer a pena Você correspondeu As expectativas Do reino Eu encerro Esse devocional Com essa máxima Faça valer a pena Faça valer a pena A cada instante De entender Cada pincelada Do quadro Faça valer a pena Não só para você Mas para as pessoas Que estão à sua volta Se você percebe Que aquilo Que vai te trazer A alegria Pode promover A tristeza Das pessoas Não adote isso Como vitória Porque no reino De Deus É diferente Do reino dos homens No reino dos homens A vaidade Impera No reino dos homens É um querendo ser maior Do que o outro No reino dos homens É uma briga infernal Por causa desse No reino dos homens No reino dos homens O egocentrismo Impera Mas no reino de Deus É totalmente diferente No reino dos homens No reino dos homens No reino não vencerá a um No reino não chega um Chegão vários No reino não é só para um É para todo aquele Que professar a Jesus Cristo Como Senhor e Salvador Apocalipse 3 vai dizer O que vencer Será vestido de vestes brancas De maneira nenhuma Que estarei o seu nome No livro da vida Mas confessarei o seu nome Diante de meu Pai E diante dos seus anjos Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito Diz às igrejas No reino não é quem canta mais bonito No reino é quem adora de verdade No reino não é quem fala mais bonito É quem vem aqui para se entregar De verdade E fica tranquilo Porque pode até encanar você Mas aos olhos do poderoso Ah não passa Ele tudo veio Portanto Faça valer a pena E ao final Saiba Que o maior investimento Que Deus fez na humanidade Foi quando Ninguém acreditava Ninguém via nada Mas ele olhou nos teus olhos E disse Eu acredito em você Por tua causa Eu trouxe meu filho A este mundo Para que hoje tu pudesse ser Nova criatura E aonde havia um abismo Entre os homens E Deus Jesus Se tornou A ponte Que te leva A presença O rei está voltando O rei está voltando Aleluia A trompeta está soando O meu nome A chamar Se o rei Está voltando O rei Está voltando Aleluia Ele vem me A trompeta está soando O rei está voltando O rei está voltando A trompeta está soando O meu nome A chamar Se o rei Se o rei Está voltando O rei Está voltando Aleluia Ele vem me Buscar Deus abençoe Salve os irmãos Papai Do Senhor É muito bom Chegar num ambiente Como esse A casa do Pai E sentirmos A presença Do Todo Poderoso Eu ali no meu lugar Já agradecer Já agradecer ao Senhor Pelo presente De estar aqui Nessa casa Sou Da Assembleia de Deus Aqui Na nossa sede Cleiton Araújo E pra mim É um privilégio Estar aqui Nessa live Com a igreja Com os apoiadores E sentir a presença De Deus Glória Eu sei que a hora Já está um pouco corrida Mas eu trouxe aqui Três livros Sandra E depois você pega aqui Estratégias de um vencedor De um grande amigo meu Eu não sei se você já tem Mas se você tiver Abençoa alguém Eu trouxe esses três Pra você Abençoar A vida dos seus apoiadores Amém Eu Queria Que os irmãos Abrissem No salão De número Trinta e três Que é uma mensagem Bem rápida Pra trazer O teu coração Quero deixar Um abraço Aqui O nosso Pastor Edivan Um abraço Da minha esposa Alexandra Que com certeza Ela vai estar aqui Um beijo No coração dela Vai dizer assim A palavra Do eterno Salmo Trinta e três A partir do versículo seis Pela palavra Do Senhor Foram feitos Os céus E todo o seu exército De homens Pelo sopro Pelo sopro Da sua Boca E eu já quero Ministrar o tema Dessa mensagem No teu coração No coração De todos os apoiadores Aqui O tema O tema Que Deus colocou E o que você Que está Que está Que está Que está no trabalho Seja onde Você estiver Eu não sei Aquilo que você Está passando Pelo aquilo Que o seu coração Está engendrando em Deus Mas eu quero te dizer Deus não perdeu O controle Amaralha Céu Lá no versículo Oito Vai dizer Dema toda a terra Ao Senhor Dema todos os moradores Do mundo Versículo nove Pois ele falou E tudo se fez Mandou E logo Tudo apareceu E Deus Não perdeu O controle Deus me mandou Na manhã Nesse dia Te dizer Acalma o teu coração Amaralha 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 Deus não perdeu O controle Amaralha Amaralha Céu Amaralha Amaralha Lá em Marcos Capítulo 13 Apenas o versículo Trito Vai dizer assim Passará o céu E a terra Passará o céu E a terra Porém A minha palavra Não passará Eu quero repetir Porque eu quero fixar Esse tema Para o teu dia Para o teu mês Para as tuas horas Deus não perdeu O controle A nossa pastora Alexandra Falou assim Deus está na frente Da tua casa Eu quero dizer Ele não perdeu O controle Da tua casa Ele não perdeu O controle Da tua vida Ele não perdeu O controle Dos teus filhos Ele não perdeu O controle Da tua esposa Amaralha 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 Eu não sei como Eu vou fazer Tanto Eu estou falando Com você Aqui Deus te trouxe Nessa live Nessa manhã Você está Passando Vou entrar Chega E eu ia até, 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 você entrou e falou assim, vou passar rápido, vou sonhar rápido, meus filhos, para, para o tempo, sou eu que para as horas, sou eu que faço e te parei nessa hora e para te dizer, eu controlo tudo, e está tudo no meu controle, assim diz o Senhor. Amor, os apoiadores adorando, a única coisa que rege o céu, a única coisa que move o céu, não é a tua reclamação, o que move o céu é a tua adoração. Amor, o que me envolve o céu é a tua, Deus me chamou para perto nessa mulher, para que? Para adorar, amor, o que me envolve o céu é a nossa, ei, se deve, levante as suas mãos, se deve, se entrega, corre para o teu quarto, se deve, corre para o teu quarto, porque ele está na casa. Ele está na casa Ele está na casa O controle está na mão dele Quem pode sentir a presença? Repara o corpo Como o comandante de Deus Se Ele prometeu Se Ele prometeu Ele vai cumprir Mas o gigante está tão grande Eu não posso nem sair Deus me manda te dizer Amar e a terra Eu estou contigo Eu estou contigo Sou eu, Deus E todos os seus chamados É malu e a céu é vás Eu vou começar a tocar pessoas nessa live Vai começar não É pouco, é vás Aqui eu tenho alguns nomes repetidos Mas eu quero ver você Mas o mano falou assim Aconteceu Foi curado Recebeu A porta abriu A boca é teca Amar e a céu é pouco, é vás Deus está na casa Chamando o céu é vás A palavra do Senhor lá em Marcos capítulo 2 Eu já quero encerrar Rápido Amar e a terra 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 A palavra do Senhor lá em Marcos capítulo 2 Amar e a terra Não vou ler nem o texto Mas a palavra vai dizer assim Jesus chega em casa na casa de Pedro Quando aquela cidade Quando aquela cidade sobe que Jesus estava lá Todos conhecem esse texto Todos correram para a casa de Jesus A palavra vai dizer aqui Quatro homens Levando um paralítico Até encontrar Encontrar Jesus Quando eles chegam naquela casa Eles olham para a casa E a casa já estava tomada de pessoas Ouvindo a palavra de Jesus E eu quero Falar algo para você A estratégia daqueles homens Deus vai te dar Eles tinham tudo para desistir Quantos de nós já chegamos em algum lugar Falando assim Não Está tão lotado lá Que eu voltei Eu não fui não Deixei para outro dia Eles nós falaram assim Não Se as portas estão cheias Se tem gente na janela Vamos dar a volta por cima Vamos descer pelo obrigado Eu quero dizer para você Eu quero dizer para você Que tem horário Não tem encontrado opção de entrar Eu quero dizer para você Que tem horário E falar assim Não tem como encontrar Com o mestre hoje A marmolha terra Amai ao céu A pronta é terra A pronta é terra Deus vai te dar estratégia E você dará a volta por cima Diante desse problema Você pegou? Você pegou? Você que está aqui comigo A pronta é terra A pronta é terra A pronta é terra Qualquer minha pronta é terra A ser minha pronta é paz Júlio E teu minha voz Você dará a volta por cima Aqueles homens Dão a volta por cima Com aquele paralítico E começa a destegar aquele telhado Para descer aquele paralítico E é bem interessante Que aqueles homens tiveram Que desconstruir o telhado E eu quero te dizer algo Para os apoiadores Que estão aqui Para você que está assistindo Deus te parou no tempo Para você desconstruir algumas coisas Que estavam te atrapalhando Para encontrar com ele Que amando Que amando o que é É tu e a do e a vassoura Que amando o céu É vossa Não é tempo de construir Mas desconstruir Porque Deus vai subir com você Você vai dar a volta por cima Mas é necessário Mas é necessário Descer para encontrar com ele Amando e a neta Amai a céu Eu não sei Eu não sei como está O teu coração Nessa manhã Mas eu quero te dizer algo Você nessa manhã Vai encontrar com o mestre Aquilo que ele te prometeu Ele vai cumprir Quando eu cheguei aqui Eu sentei E depois Chegou o profeta Jardim de Xerém E eu lembrei Há 20 anos atrás Eu numa festa de mocidade Igreja abarrotada de gente Quando acabou aquela festividade Jardim estava lá no altar Conversando com os meus pais Eu subi Todo arrumadinho Todo engomadinho E ele me deu um abraço E falou coisas Que só eu sabia E falou coisas Que iriam acontecer Que só Deus sabia E eu quero te dizer Nessa manhã Você tem um particular com Deus Você e Deus Você e Deus Você olha e fala assim Como vai se cumprir? Deus está falando assim Vai cumprir Porque eu tenho promessa Vai cumprir Vai cumprir Eu tenho uma notícia Pra te dar Se ele está no controle Na tua vida Vai se cumprir Amandoi a terra Amandoi a terra Amandoi a terra Amandoi a terra Feche os seus olhos Pra adorar ao rei Pra adorar ao rei Amandoi a terra Amandoi a terra levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa e eu já quero encerrar aqui, pastora Alexandra dizendo algo para o teu coração esse leito não vai te parar você entendeu? esse leito não vai te parar não é pelos médicos, é por ele não é porque você brasileiro não desiste nunca, não é pelo sangue é pelo rabo é para, é por minha terra é pelo sangue, é pelo chamado é pelo sangue, é pelo chamado chamando qualquer peca e acerto Deus está aqui na casa oh, meu Espírito Santo de Deus eu vou convidar os apoiadores a se colocar de pé repulho que é terra, amai a ser viemos aqui para uma guerra de espírito mal repulho que é terra, amai a ser propulho que é peca repulho que é terra, repulho que é pá você acha que meu ministro me espertou de casa te trouxe pra cá só pra terem espertado ou não? vai ter algo que vai sair de dentro de você e pessoas aqui que vai levar pra casa abre a mão repulho até abre a sua mão você que está em casa abre a sua mão você que está nos assistindo abre a sua mão você não pode ir mas ele pode ir eu não posso ir no hospital visitar e ele está dizendo eu estou lá eu já estou lá eu já canto eu e a terra eu fui até cantu e até a placa a placa a mão e a terra eu te chamo pra guerrear começa a guerrear aqui comigo começa a guerrear é pôs é mano eu quero tá pensando uma fonte tão limpa aqui em pé em pôs eu faço que é mão e a céu eu faço olha a fonte de pé e a pôs eu faço olha a fonte de pé eu quero eu quero eu quero eu quero eu quero eu faço a mão eu quero eu faço ele está indo lá ele está indo lá Jesus olha pra quem dos homens e diz o que é mais fácil dizer perdoados são os teus pecados ou levanta e anda toma o teu leito e anda e vai pra onde? igreja e vai pra onde? vai para a tua casa vai pra onde? vai para a tua casa esse problema não vai te parar o que você está passando não é pra te parar mas é pra te fortalecendo Senhor levanta as suas mãos glória irmão porque é vossa deixa Deus te tomar deixa Deus te tomar deixa Deus te tomar oh Espírito Santo estratégia de um vencedor ele vai entrar ele vai entrar no teu lar na tua casa aonde você estiver no trabalho começa a colocar a mão começa a ir lá amando quer levar a própria terra e a sua e a vossa a igreja não vai parar o clamor não vai cessar pela tua vida você está me entendendo você está me entendendo que é pluma e a terra a mar e o céu eu vejo Deus trabalhando ali na tua casa eu vejo Deus entrando no seu trabalho quem pode ver ele entrando nos hospitais well eu voordo a formas eu vejo Deus o caminho é porque oi a questão oi oi eu vejo as pessoas am ela eu vejo ela ela Alessandra, há uma fonte aqui. Alessandra, há uma fonte nesse lugar. Há uma fonte, há uma fonte transportando. Aqui não tem água parada, aqui tem fonte. Aqui tem fonte, está tocando aí. Vamos ter notícia daquilo que ele começou a realizar aqui hoje. Rebrou que a paz do céu é vasto. Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Senhor, porque sentimos a Tua real presença. Aqui nesse lugar, desde o início. Muito obrigado por que o Senhor operou aqui, desde o início. Meu Deus, que trabalha o Senhor, o que faz. Olha essa mesa aqui, Anca. Olha como ele visita. Canto, rabar, exce, é o evas. Vou, rabando, quer, 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 quer. Repuí, cantar, eu e afasta. Canto, cobra, canto, quer, 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 quer. Eu entro e tudo, assim diz o Senhor Eu entro e removo, assim diz o Criador Chamando o que eu faço Maravilhoso conselheiro da esporte Príncipe da paz eu sou Eu sou, assim diz o Senhor Sobre a tua vida Te agradecemos Deus Tua presença é forte nesse lugar Nesse altar Tem fonte Nesse altar tem fogo Tem uma baranda Eu creio que grandes coisas o Senhor fez E vai continuar fazendo Amanhã não, hoje Depois da manhã não, hoje Não é daqui a 15 dias Não, Deus está falando que é hoje Pra Acapulco É mulher do que é praia Que a mulher do que é praia Por face É minha voz Corre, corre, corre Porque tem uma unção de Deus Sendo terra amada Sobre Xerém Sobre o Rio de Janeiro Sobre o Brasil Sobre tantos países que estamos vendo Que você possa ficar com essa palavra Que essa palavra Que essa palavra possa encher o teu coração Nessa manhã Nada vai te parar E Deus está no controle da tua vida Fica com essa palavra em nome do Senhor Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Amém. 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 Sem Jesus Cristo Eu não sei o que seria O vivo ou morto Sem poder me levantar Leva-te a tua mão aí, dá pra casa aqui dentro Aleluia Aleluia, não Não me deixe Olha Não me deixe sozinho Olha Nem por um minuto Por favor Não 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 me deixe A minha alma chora Grita e implora Não me deixe Senhor Aleluia Só tu me entende Não me censura Embora eu sei Que eu te aborreço Mas eu te peço Por favor Por favor Meu Deus Esqueça Aleluia As muitas falhas Que cometo Contra Contra ti Acorda Ele está falando com você Essa palavra Aleluia Se for preciso Aleluia Aleluia Me exortar Não Não me deixe Não me deixe Não me deixe sozinho Não me deixe Olha A minha alma chora Grita e implora Não me deixe Senhor Alguém está sendo curado Neste momento Estou contigo Olha Ora Mantê-las Sem coragem Vai em frente É É a presença Que eu amelo Tão Somente Não há Não há barreiras Que eu não possa Outrapassar Levante a tua mão Pé essa palavra Se for preciso Aleluia Me esconda Em tuas asas Bem segura Me agasalhas Em teu manto De ternura Me transporta Como o vento Em alto mar Aleluia Não 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 me deixe Não me deixe Sozinho Nem pôr um minuto Porra na vasulha Por favor De cala para a sua E quebrerá Não 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 Me deixe A minha alma Chora Grita E implora Não me deixe Senhor Enough Certo Enquanto isso acontece Que A gente vai trabalhar Ainda E Emultural Eu queria Cantar só vai com cedo é, tá com cedo tá com cedo e a lembrança da feira de ché glória glória a Jesus glória a Deus glória a Deus enquanto nós cantamos na ocega Deus, além da convite vai curar alguém de câncer tem alguém aí que está no sentido interior a pessoa falou, interior de São Paulo tá no interior de São Paulo ele falou, vou entrar na cidade pequena depois de Campino lá pra terra e vou curar alguém de câncer se você que está em casa acredita você que está aí compartilhando compartilhando com todos os grupos porque eu vou sentindo uma missão tremenda aqui na Marajá e quando vai cantar eu sou rea essa canção não sepa Deus falou que vai pra dentro da tua casa e vai levar mantimento provisão vai tocar em quem tem pra ver só você repara porque o telefone vai tocar o e-mail vai chegar aleluia 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 as portas todas já estão fechadas alí amém E aí Ela vai cantar a massa, meu pai Uma poça lança doce, suave Diz assim, meu filho, sou tua saída Quando o inimigo diz, é o fim da história Que quer levar ao desespero O teu coração O Deus jamais permitirá Que o filho seu ceda a vitória Ele tem todo o poder e a solução Não chega Cante, cante, cante Agora Confira Que a história não vai ter nada Se descanse Em Cristo Fazendo assim Você será muito feliz Porque só vai Quando tudo parece Que quer Aleluia Quando tudo enfim Parece acabar Alamante o meu pedaço Alamante o meu pedaço Logo vem o sentimento De perder Mas é Deus É Deus quem dá A última palavra Eu acredito Aleluia Ele ama e sempre vai Te socorrer Aleluia A esperança em Cristo Ele é certa E nunca morre Aleluia Deus não vai deixar você ficar Sofreram assim Ele tem Tem nas mãos a chave da vitória Não desista Não desista meu amigo Amor Pois não é o fim Não chega Agora Confira Que a história não vai terminar Assim Descanse Aleluia Aleluia Em Cristo Fazendo assim Você será Muito feliz Não Não chega Não chega Confira Que a história não vai terminar Assim Não E confia Aleluia Em Cristo Fazendo assim você será muito feliz Somente assim Fazendo assim você será muito feliz Aleluia 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 Fazendo assim você será muito feliz Senta glorificando a Deus Eu estava aqui agora ligado aqui nas redes sociais Os irmãos Eu não sei quem é essa aí do nome Mas uma irmã que está assistindo aqui Eu vou falar para ela aqui da Beneficial A Beatriz A Beatriz que está aqui, ela sabe que é com ela que está falando Beatriz, mas a pessoa está assistindo Está ligada com Deus aí na sua casa Quando você estiver Diga para a Beatriz Que eu vou destruir Eu vou desfazer Eu vou aniquilar A Beatriz está aí na minha sala de salário Assistindo a disciplina de concentração online Que eu vou pegar uma serpente Que entrou dentro do barco que ela está Ela é a família dela A serpente entrou para trazer o bebê A serpente entrou a pegar ela E a serpente entrou no teu barco Para causar um dano Eu pego a serpente no silêncio E arranco o estilo da embarcação Eu perguntei a pastor Que ele disse para o Jorge Satanás está na mão É um lindo esperado Logo para poder destruturar a Beatriz Está aí nessa maia Mas dizia para ela que hoje A serpente vai arrochada Por que que é o meu silêncio? Para que não há gentíssima insuspeita É minha acusação Alemão caludo Que tem alemão te emprega Porque a tua vida está pautada Na vontade de Deus, Beatriz Beatriz, John E não triplona Mas hoje A serpente está sendo arrancada Eu vejo a mão Que vem combinar Pega na pela cabeça Puxa e arranca Enquanto eu estou falando Na tua casa e agora, Beatriz Deus acabou de entrar E destruir toda a tira satânica O diabo não vai tirar paz O diabo não vai tirar equilíbrio Eu declaro hoje Aleluia Como diz o Salmo 46, versículo 1 Deus é o nosso refúgio E volta a mesa Socorro bem presente Na hora da augusta Quem treina para casa Onde tiveram trabalho Na rua No carro Aqui na reunião Levante essa provalha E sobra a glória Porque eu estou sentindo Famílios Que está descendo o varão da casa Cada glória que tu dá É um demônio que cai Cada glória que tu dá É um demônio Você ir na tua casa Você ir no trabalho Você ir na sua loja Cada glória que tu dá É um demônio que cai E você, homem Está agora na Via Dutra Tu está na altura De queimados Ventes queimados Viram de lá pra cá Já está chegando O melhor do Soares Na área de Ausch Você falou Eu não aguento mais Eu vou dar um tiro Na minha cabeça Porque eu estou falindo Está tudo acabado Proveito nesse carro Tu está no carro prata É pra mim Eu não aguento mais Eu não aguento mais Mas tu tá nousi Mas eu não aguento mais você é aqui, como está com o menem Deus está desfazendo e você mulher está aqui, você é de Caxias mesmo, todos os homens ficam a parte que você é, e você está com alto risco você está grávida aleluia, ele está toda tomada pela covid e nada morreu a criança está com muita fome na teada, profetizo Jesus vai te curar agora em você e nessa essa menina que está no teu ventre vai morrer essa menina vai ser profetiza tem anjo aqui, tem anjo aqui tem anjo aqui, tem anjo aqui tem anjo aqui, tem anjo aqui você que está em casa agora você que está em casa agora o marido está, ai, 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 teu marido está lá na paz, estou vendo ele, ele combina falho ao espírito de que aqueles que tomam ele, ele fica agressivo, ele fica estranho e você fica recuada nessa filha, eu estou vendo a irmã, está me saindo de jeans, está com a camiseta branca, os detalhes do evangelho escrito na camiseta, ei mulher, esse marido não vai mais te preocupar, sabe por quê? o sempre limpo, vai ser destruído, ai, eu estou agora arrepiado, de ararão, caralho tanta gomina na seada, é mante o próprio assina, é larga para a gomina, a guerra e assa de homem de plome de plaiosquena, ele é na rua quebra o assina, é nome da plaiosquena de homem de plaiosca, ele é mante o que ele nasceado, ele é mante o plome de plaiosca ele é mante o plome de plome de plaiosca, ele é mante o plome de plенко, ele é mante o plome de plome de ploleosca, eu só quero ler o reciclo, já foi entregado aqui, ele usou o pastor Irenia, oионien 我 needs auquel e sovêi então com muita apropri Christi, Mas eu preciso falar para uma pessoa que está aqui nessa live Guarde bem, aleluia Guarde bem, aleluia A grauça que está aqui, não é a grauça A nossa neta está retardada Não é a nossa zéu não, aleluia Essa grauça que eu estou vendo é outra grauça Grauça, Deus falou Eu sou, eu sou, eu sou O que sou, grauça E se eu sou o que sou, eu te digo Que hoje eu vou Entrar, aleluia, dentro de um Cilindério, e lá fizeram trabalho Pra você, a meia-noite Do mês, não vou arrepiar Do mês de fevereiro O trabalho foi feito dia 22 de fevereiro Pra 23, fizeram um trabalho Pra te matar, pra te deixar Pra perdoar tua família Mas, se a igreja Que tem glória, vai enfrentar isso aí Então por quê? Desceu o anjo Na mão do anjo pela espada E pela espada, creio O nome desse anjo é Miguel Que é da maçã É Miguel, olha a missão É Miguel É guerreiro Pega na tua casa Pega aí, pega aí Eu estou vendo Deus entrando agora na tua casa Ei, ei O teu casamento Deus vai fazer o milagre Ô mulher Desarruma essa bala Desarruma a bala E não arra um acelo Porque o acelo vai ser trabalhando Pela mão do leu Eu não sei se a igreja vai entender essa visão Eu estou vendo Mas eu estou vendo essa boquinha, né Cristandra Uma nuvem branca Muito clara Que vem chegando sobre o Brasil Que vem aproximando do Sudeste É uma nuvem de paz É uma nuvem branca É uma nuvem de livramento de paz Mas dentro do Sudeste Rio de Janeiro Por esse momento em São Paulo Em Minas Gerais No Rio Santo Tem uma nuvem negra pesada Que não quer sair Mas a nuvem branca Vai empurrando a nuvem negra É, é próxima A nuvem branca Vai empurrando Vai empurrando E sabe o que é o que é Deus? Ora mais um pouco Ora mais Ora mais Porque a oração da igreja Vai fazer efeito Vai fazer efeito Ora porque eu vou tirar a nuvem Eu vou tirar a nuvem Eu vou tirar a nuvem Junto com a nuvem Eu vou tirar a sujeira E junto com a sujeira Eu vou tirar os adúteis E junto com os adúteis Eu vou tirar os mercenários E junto com os mercenários Eu vou tirar os assassinos de profeta Eu não sei o que é Desculpa gente Eu não tenho Eu não tenho Que agradar homem nenhum É difícil ser profeta Vem na cor E quem é que você quer falar Que vai dar com o reto de homem E quem é que você quer dizer Deus? Ô Jorge Olha essa bandeira preta Que começa Do governo do Rio de Janeiro Lá na Maranjeira E liga até a casinha E no meio Surge uma notícia Que é grande Eu não sei o que é Eu não sei qual é o carro que é o que é Eu não sei qual é o carro que é o que é Qual é a área que alguém vai estar nessa cadeira Eu não sei o que é Eu não sei se é a cadeira de homem Que é fácil Ou se é de Brasil Ainda não. Eu me desculpe não. Eu me desculpe. Eu não desculpe... Eu não sei quem é! Mas que eu passei. Passei Caxias Passei... Passei... Passei Otágonzinha! Passei興! Passei... O que é isso? Olha o varão aqui, olha o varão da Minas Olha o varão aí, tem nada da Minas Olha o varão aqui na cadeira do meio A caseira da Minas Que ele pôs no microfone, passou Vai puxando o microfone pra mim Olha esse varão aqui, pastor Olha o varão aqui, minha Olha o varão ainda pra casa Eu tô todo arrepiado Enquanto eu tô dando glória Deus tá desfazendo magia negra Eu tô terminando já Enquanto você é da glória na tua casa Deus tá quebrando Os exuxos estão sendo destruídos A ponta gira, tá caindo pro céu No meu caçamento Enquanto eu estou falando aqui A cocaína sai A maconha sai A depressão sai O suicídio sai A fila do pânico sai A copia sai A insônia sai A depressão sai A miséria sai A fofoca sai O medo sai A dívida sai A lábora da sua O câncer sai Com o filho de Zerlobre sai A lábora da meucemia sai A tia pete sai O tumor sai Em nome de Jesus, 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 do mar, um navio, lá no fundo, e um varão chega e você pega o navio, então o que é? É um projeto, é um projeto que parece valido, mas eu vou pegar de volta, olha lá, é que a sua, é um projeto que parece valido, mas eu vou pegar de volta, e se prepara, John and the Playa, os planos, John and the Playa, que lá na igreja, lá na igreja, lá nos pares, Deus falou que vai te honrar, a glória da segunda casa, será maior que a da primeira, a vitória está garantida, esta promessa é verdadeira, quando Deus quer operar, ninguém pode impedir, tomo posse da sua bênção, hoje aqui, ele está te dando, ele está te pegar essa palavra, cuna a sua cabeça, agora cuna a sua cabeça, glória a Deus, glória a Deus, Kalimis, canta pelo Stu Cannon, vamos cantar pelo て certo, essa canção são mais linda, a gente está to apertando gente, posso falar pra estoura, hoje a noite, nove da noite, Pessoal, ó, nove da noite, nove à meia-noite, eu vou vir às dirigentes hoje, hoje nove horas, à meia-noite, eu vou no Facebook, hoje à noite, no meu Facebook, no meu Facebook, no meu Facebook, no Face, Jorginho Xerém, compartilha a noite, nove horas, meia-noite, eu vou fazer uma live com as dirigentes de oração, uma casa cheia, ah, que as mulheres que pagam o preço pela gente, né? Agora tem 70 anos de nada, entenda, mas está lá, mas está aqui, Sofete, ah, Jesus, mas está ali em Santo Tango, Maricela, Água Viva, tantos vatos, na Rosa, a minha alma é muito pequena, não deve, é Maranhão, aleluia, tantos vatos, pastora Júlia de Lajá, meu homem, glória a Deus, entenda, amada, mas muitas, como é que a mulher, assim, está querendo a oração, que nem aquela, a Xisa, a casa e a mãe, vocês, a honra muito com ela, custou a oração, hoje, por causa do namorado, terecinha, vai para os Manaus, vai para os caras, terecinha, paz, notas e Deus, vou estar todas arrigadas, a decção não perca, não perca, não perca Juílio, Nove horas hoje, o negócio é ficar sério, o você vem! Ó, ó, sou, ó a minha noite, estou no meu cac応, porque, para que se eu você chorar, mas o povo é certo, vou lembrar, essas mulheres,lebencadas, já pegaram a minha briga no jureiro, então não posso, não conhar todo, só jogar toda bateria, 31 seu tempo, um pouco, depois vou convidar outras, então esse mês que vem, eu convido as que não estão nessa, baixada, o mês que vem, de verras do Caetanoz технологico, eu falei, 7 doenças a sulla Guitarra해� weyez, não faz tanto a vida atika falta de oração, mas eu vou fazer uma segunda quando as irmãs estão no grupo de irmãs estão colocadas para ninguém ficar triste comigo tá bom? eu não estou aí não vai, 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 vai até glória a Deus glória a Deus então se prepara o importante é que a glória é de Deus então não me erraia então hoje nove horas vai ser esse irmão que eu tiro no espécie quem pode dar glória? quem pode dar glória? glória a Deus glória a Deus eu quero que eu dê esse louvor e logo após você que está afastado você que não é evangélico eu quero que você pare agora um pouquinho eu acho que eu estou almoçando não sei, talvez você vai não me gaste mesmo segura um pouquinho a comida aí segura um pouquinho aí o teu sucro né? o seu sucro de bom está aí na sua mão está levando a água gelada segura um pouquinho segura um pouquinho para a matéria segura um pouquinho porque você que está afastado você que está afastado você que está afastado você que está triste talvez a gente vai levar hoje essa canção que é uma canção linda uma canção que marcou a história ela está vendo a voz está cantando ela chega de carvalhares quando ela canta eu vou colocar aqui eu estou em glória na tela abre o teu coração e sinta com essa cadela sem falar amém 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 Foi arremesado com trocais, ajoitado pelos menavais. Chora, peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê. Aleluia! E diz, Filho, não te socorrer, do pó das risas eu vou te levantar. Aleluia! Sou o teu Deus, é só o teu nome clamar. Sei que os sonhos se mexeram no caminho. Glória! Estás sozinho e entrega a solidão. Glória! Mas sou o Deus da tua vida, o amor, se que tudo vê. Marcello! Neste momento, eu venço a você. Meu primo André, recebe aí, André. Um sorriso que havia em seu rosto. Aleluia! Pouco a pouco ele desaparecer. Fala, baixinho e cantar. Diz que tudo está perdido. Olha! Vai viver no mundo de bem fantasia. Será que você não faz? Foi arremessado com o lugar. Bora! Açoitado pelos velhavais. Chora pelo grito da alma, procurando a paz. Fala pelo grito da alma, procurando a paz. Pouco a pouco ele desaparecer. É só o meu nome flamal. É o poder que os sonhos se perderam no caminho. Estás sozinho e entrega a solidão. Mas com Deus, que tudo pode, tudo vê. Neste momento, vou abençoar você. Vou abençoar você. Irmãos, você que está na tua casa, eu estivei agora. Eu estou encantado aqui que você vai arremessado contra a casa, pelo vento da vaga. Você está no fundo de um poço, você falou, Deus, eu não me entendi. Eu estou vivendo a pior fase da minha história. Do ato e do sofrimento. Eu estou, no momento, com vontade de morrer. Eu estou vivendo a pior fase da minha história. Você está aí até agora, não é por acaso. Eu segurou você aí. Escreve, eu quero Jesus. Eu preciso profeta. Eu quero escapar da morte. Eu não quero morrer, eu quero vida. Escreve, eu quero Jesus. Faça isso. Não é arrepiado. Você que está afastado, você que não é evangélico. Você que está na profeta da tua vida. Mas você acha que é um problema, não tem que resolver. Não, isso não resolve, não. Porque você não sabe a hora que você vai partir, vai morrendo, vai morrendo. Está vendo a Covid? Tanto de jovem morrendo, eu sou velho, não. Tanto de jovem morrendo. Amigo meu de cartilho, 22 anos, morreu, se portou, foi carregado lá em Linaque dos Reis, no Rio de Janeiro, lá na região da Costa Verde. Eu quero que você tenha, Gabriel, a tua oportunidade é hoje. Faça isso. Agora, se eu quero Jesus, você que está afastado, você que está desviado, você que está no fundo do poço, você que não é crente. Mas eu pego, eu fumo, eu faço, é que eu penso. Não, 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 não é óbvio que você fica preocupado. Faça essa decisão. E quem vai te libertar é o Senhor. Sabe por quê? Aleluia. Ele te ama. Ele diz assim a você. Jesus está olhando para você agora. Raíde, para Jesus. Somente ele pode mudar. Quem? Raíde, para Jesus. Raíde. Quem pode dar glória aí, gente? Raíde. Raíde, gente, coloca aí. Se vocês puderem, coloca onde você mora. Por favor. Você pode dizer, eu quero, e coloca a cidade. Quero lá para a tua cidade. Raíde. Qual é a tua cidade? Raíde. Escreve a cidade que você mora. Natá de Marões. Natá. Natá de Marões. Natá de Marões. Natá de Marões. Vamos lá aí, gente. Natá, escreve aí. Você coloca assim. Eu quero, Jesus. Você me quer aceitar. Você me quer voltar. Quer voltar para os clássicos do Pai. Quer viver esse momento que tu nunca mais viveu. Já sei o que eu quero. Me coloca do lado. A cidade que você mora. Eu vou na tua cidade. Para não ter mais. Eu não tenho possível. Faça isso. Jesus está olhando para você agora. Somente Ele pode mudar sua história. Apagar o teu passado. Libertar o teu coração. É isso mesmo, Jesus. Ah, hoje é seu dia e tudo vai mudar. O teu choro vai ter fim. Você pode acreditar. Como chuva de verão. Certamente vai passar. Certamente vai passar. E a felicidade. Ela vem para ficar. Jesus está olhando para você agora. Falta, falta. Somente Ele pode mudar sua história. Apagar o teu passado. Apagar o teu passado. Libertar o teu coração. Hoje é. Hoje é seu dia e tudo vai mudar. O teu choro vai ter fim. Você pode acreditar. Jesus está olhando para mim. E no nosso culto para receber o teu coração. Você pode acreditar. Porque você acima de Deus. Você pode acreditar em mim. Você é o número que vai mortal. Por isso pegar uma pesada. É a capaí. Você só시면 de alegria. Você pode acreditar até você então. Códigorade. Deus é só a glória ó ó ó ó ó ó Paloma Martins e Púria Minas Gerais, aceitando Jesus Ele dá glória, Jesus Dá glória para a palácio Com a mera cantarada Mais alguém? Escreve, eu quero Jesus Escreve Maria de onde? Maria Oliveira Coloca aí a tua cidade, Maria Coloca assim você, eu quero Jesus E a cidade, coloca a cidade Missão Mário, eu ando de Boston Olha, Missão Mário de Boston Mandando um abraço para nós Ele é o rei do direito, você tem a vida também Glória a Deus Mais alguém com Jesus Mais alguém? Você que está afastado Tem um rapaz aí, está lutando Tem um homem, está lutando Lá não vai, coloca a minha rapaz Por favor Passar dessa vida, está difícil, prostituição Ele te ama Então alguém quer música Você era músico, tocava na igreja Volta, volta, volta Tem uma filha de pastor Filha de pastor, volta O pai já foi E você não pode ficar Fando agatamento não Não pode ficar A moça Aí, cara Aí de santos de Caxias A moça Aí de santos de Caxias Aí de santos de Caxias Aí, aí de santos de Caxias Aí de santos de Caxias Aí de santos de Caxias Aleluia Mas quem quer Escreva assim eu quero Jesus, coloca a cidade, eu quero voltar coloca aí, coloca o que é aqui agora eu quero Jesus a noite de Caxias Jesus está orando pra você agora com 798 99258 com 798 eu estou fazendo uma aliança, eu quero mandar um beijo aqui pra minhas amigas eu sou Espírito Santo, Simone Rock Joelma, Patrícia tem uma outra que eu esqueci, mas o nome essa turma de mulheres que se desceu, Deus me deu de presente Jesus esse é o dia e tudo vai mudar o teu choro vai ter fim você pode acreditar como chuva de verão certamente vai passar e a felicidade ela vem para ficar Jesus está orando para você agora para você agora para você agora sofrer bastante ela vem para ficar para ficar para ficar para ficar gente, faça o seguinte faça o que para Deus escreve assim eu quero você que está afastado você que está longe você que está tendo alguém nos engosta nos Estados Unidos velhos, que é isso velhos, né agora você que está fora do país escreve assim o país que você é você que não é do Brasil escreve aí o país eu estou assistindo aqui no país eu estou assistindo aqui no país tal escreve aí eu quero abençoar o país que você mora nós queremos morar com o teu país abençoar a morte a pandemia ou o Estado também pode colocar o Brasil ou eu não moro no Estado ou outro Estado escreve aí o Estado que você está falando parar eu vou parar eu vou parar eu vou parar um abraço, irmão você que não é do Rio de Janeiro que é de outro Estado longe aí escreve outro país escreve aí agora onde você é claro outro dela já subiu aqui para é irmão, para olha pôr 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 mas faz parar, abraço esses pastores aí, pastor da Bahia, na Catedral de Madureira, um abraço, oh, também funciona aí, pastor João, glória, brazinha, glória a Deus, salvador, mandando um abraço, salvador Bahia, pede, pastor Abílio Santana, eita, eu sou a Ana do Bêjo, eita Bahia, eita Bahia, glória a Deus, piracicapa, pastor Gilbo, pessoal aí, angola, angola, olha aí os africanos aí, pessoal da Bahia, um abraço, meu Deus, glória a Deus, quem? a guia da Espanha, eita, eu estive aí, Madrid, Barcelona, Reus, Espanha, coisa boa, eu fui em Espanha, meu Deus, abençoe a Espanha, glória a Deus, gente, Brasília, prazer gente estar aqui, quero agradecer o carinho, pastor, quero agradecer, agradeço, as pessoas que me voltaram a Jesus, você me voltaram a Jesus, né? sim, vou chamar aqui o Enzo, vem, vamos falar, o Enzo, vamos falar só, Enzo, tá aqui pra gente, nós é o Astoração, que as almas que se converteu, gente, olha só, é, sabia que, todo mundo tá mostrando, eu sabia que essas nossas lives, perfeito, a Ana de Manexão, as mais faz lives, espirituais, e isso é uma toda gente, pessoas que não podem haver, estão depressão, carros, guerra, e dizem, mas se escuro faz bem pra gente, se escuro você faz, então, eu lembro, eu sei, não, não, tem gente tão descritiva, não desligado, tem quem falar uma beira, gente, eu tô no Teirão, não tô, com aquela mulher de ninguém, eu tô roubando nada de ninguém, eu tô aprendendo a palavra, sai daqui carnudo, o pessoal quer carnudo, aí eu quero dizer, o pessoal não vai, não vai no Facebook não, porque hoje a Ressomet, você vai ver ali, cara, manda um farmacolonte, eu não sei, não, vocês vão, a Ressomet, entrava, aí o homem, eu tô se levantando, ele fala assim, larga do seu adulto, não fala o castelo mesmo, então hoje o Facebook, quem tá falando não tá, nem manda a Carmeira lá, põe um pedaço, não, 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 mas quem for de Deus, vem como gera, tá bom, agora você que não é crente, pode entrar lá, você não sei, você não sei, você não vai ser bom, tá bom, mas se você não dá pra criticar, não vai ser nem entrar, mas entra pra receber de Deus, tá bom, e hoje é outra coisa, quem pode falar pra aqui, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, você é pregador, não é? tu prega, tem uma linda pia aqui, psicóloga, pia é psicóloga, né, glória a Deus, então, tem umas três horas, eu tenho lá que tá a palavra, com o pastor Gilmar Santos, no Facebook, eu, o pastor Gilmar Santos, o pastor da Graterra, pra lá, o pastor Gilmar Santana, vai tá cantando Paulo, o profeta do sono, e o Kaique Melo, que tem que ir no rabozinho, e o ministro, que tá falando, se fez, e o filho de André, tremendo, hoje vai tomar lá que tá a palavra, com o pastor Gilmar Santos, que tem uma linda, tá bom, glória a Deus, mais alguém aqui? a Maria Briseira, a Maria das Graças Castil, de Sala de Oliveira, pede pela irmã Jusceler, e a Maria Helena da Mélsica, toda a menção de luz, que tá orando por vocês, Enzo, você, eu, antes do Enzo, o Enzo, eu vou pedir o Enzo, pra fazer duas orações, a oração, pelas as vidas, que aceitaram Jesus, oração, muito especial, também, meu filho Enzo, nós vamos estar orando, pelos que estão em luto, tá, nós vamos estar orando, pelos que estão em luto, as pessoas, vamos estar orando, pelas famílias, porque, nós estamos aqui, mas choramos com os que choram, né, pro senhor, e uma grande perda, teve a família, da minha amiga, Sandra Roque, que foi seu cunhado, Vitor, estávamos em oração, mas quis o Senhor, fazer essa colheita, e como o Jorginho, fala, devolvemos, não é para o Senhor, né Jorginho, devolvemos para o Senhor, mas a família, precisa da oração, quero também, colocar aqui, a oração, pela família, é, do, do Alvinho, que perdeu ali, também, que entregou para Deus, pastor Emílias, a família também, da irmã Silvana, o nosso saudoso agora, pastor Sérgio, o seu rebanho, que chora, também uma outra, grande perda, que teve, mais uma outra amiga, nossa, essa semana, e então, vamos estar orando, fechando, fechando esse círculo, de oração, porque, é manhã de tratamento, mas é manhã, também, que nós estamos, diversos de cinzas, por essas vidas, que, quis o Senhor, colher, e, ainda tem mais, para colher, tem mais, para passar, tem mais, porque, tudo tem um propósito, mas, se a igreja, clamar, aleluia, como ali, para morrer, e pedir ao Senhor, que tivesse misericórdia, aquela sentença, que foi, decretada, pelo profeta Isaías, prepara a tua casa, ponha, e ordem, e o Senhor, ali, mandou o profeta, voltar, e liberar a saúde, Deus, também é um dos, que muda, sentença de morte, aleluia, abaixa a dificuldade, para passar aí, na tua vida, na tua casa, no nome do Senhor Jesus, pode orar, Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, primeiramente, para essas almas, que se renderam, aos teus caminhos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Senhor, cremos que já quebrou as cadeias, já quebrou os aglomões, do inimigo, eu creio que o Senhor, já desfez tudo o laço, cremos que o Senhor, com teu poder, repreendeu toda a obra maligna, do nosso inimigo, agora, Senhor Deus, eu me pedi por essas vidas, que o Senhor, venha guiá-las, nos teus caminhos, venha guiar nos teus passos, na tua palavra, Senhor, venha destruí-los, venha protegê-los, ó Pai, onde quer que eles andares, visita essas vidas, ó Pai, que se renderam, os seus caminhos, guarda os pés deles, guarda a cabeça, guarda, onde quer que ele andar, Senhor Deus Todo-Poderoso, e que eles venham viver, agora, o sobrenatural de Deus, venha experimentar, ó Pai, da tua graça, venha experimentar, do teu poder, que é a melhor coisa, que existe nesse mundo, que é a tua graça, a tua misericórdia, sobre nossas vidas, Senhor, meu Deus, e meu Pai, também vai apresentar, agora, cada família, que está de luta, Senhor, Deus, tu és o Pai dos órfãos, a Deus, quantas famílias, quantos filhos, ficaram órfãos, nesse momento, de terrível luto, Senhor, quantas mulheres, ficaram viúvas, quantos homens, ficaram viúvos, Senhor, mas tu és o progredo, tu és o consolador, tu és o consolo, daquele que está de luta, tu és, ó Deus, o conforto da alma, a vista triste, tu és o renovo, ao Pai, da alma, a vista fraca, Senhor Deus, é teu pedido, que o Senhor te conforte, no nome do Senhor Jesus Cristo, todo o coração, repreende, ao Pai, toda a enfermidade, que venha a partir disso, repreende a depressão, repreende, ao Pai, a ciência do mânico, repreende, ao Pai, a hipertensão, repreende o todo o mal, e que essas filhas, sejam visitadas, pelo teu poder, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, venha a pensar nessas vidas, é que eu te peço, te agradeço, amém. Aleluia, vamos fechar aqui, com a palavra de vitória, agradeço a todos, que estiveram presentes, Deus abençoe, guarda, cobre com o sangue do Cordeiro, Deus te dá um dia de vitória, guardada, os sucérculos de autoridade, clama o sangue de Jesus, e a vitória é nossa, Deus sangue de Jesus, se Deus é por nós, Ele será por nós, e o perano Deus, então vamos aplaudir, aplaudir o Senhor, Aleluia escreve aí, a vitória é nossa, deixa escrevendo, essa mensagem aí de vitória, live, do Jorginho, cheirei no Facebook, nove horas, beijo, até Deus permitir um novo encontro, Aleluia, vamos por aqui, agradecer ao Senhor, por esse encontro, Aleluia, vamos para agradecer ao Senhor, que eu vou pedir para vocês, que eu vou pedir para vocês, Amém. 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 Amém.